Esse nosso amigo aqui atrás, ele se chama Hanuman, e ele é tido como um dos símbolos da devoção. A história dele é super cheia de contextos e aspectos importantes, mas dentro do Ayurveda, Yoga, de outros, etc., no geral, essa parte de possessão e de encosto, etc., isso vai estar majoritariamente conectado a um cara que é chamado Rahu, ou Keto, que é aquele eixo da cabeça, a cauda do dragão, etc. E na história do nosso amigo do Hanuman, existe um momento que o Rahu tenta pegar ele e não consegue pegar ele, porque ele era puramente devoto. A ideia da cultura verde é que quando você é plenamente devoto a algo, ao divino, a Deus, ou qualquer coisa que seja, tudo o que você faz é um serviço a alguém, e não exatamente em busca do seu próprio benefício, do seu próprio ego, vamos chamar assim. E como o Rahu, ele tende a representar a nossa ideia de que eu sou quem realizo, eu sou quem produzo, eu sou quem causa um resultado. Quando você não tem essa noção do eu causando um resultado, não tem como esses processos de possessão acontecer dessa forma. Mas voltando ao que a gente estava falando, sempre que você estiver no teu escritório, ou você estiver na tua casa, no teu carro, cara, qualquer lugar que você fique mais do que três horas por dia, isso já serve, ok? Então, teu quarto, teu escritório, tua cozinha, tua sala de estar, ficou com a bunda ali mais de três horas, já está sendo qualificável como um lugar onde você e aquele sofá, você e aquela cadeira, compartilham uma mente em comum. Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentada agora, eu tenho sentado pouco nela, ultimamente. Mas quando eu mudei para essa casa, eu estava sentando bastante nela, ok? E tudo que eu sinto aqui, tudo que eu faço de mantra aqui, tudo que eu sinto de emoções boas e emoções ruins, em algum grau vai formando uma bolha energética, que eu e qualquer pessoa que fique sentado aqui, vão de alguma forma se relacionando com essa nuvem, ok? E essa nuvem, ela é nutrida por cada impressão adequada, no sentido de ser benéfica para a saúde, e cada impressão inadequada. Por exemplo, não sei se está acontecendo aí no áudio, mas está tocando, ao mesmo tempo que a gente está conversando, uma música ali, qualquer coisa que seja. Bom, mas a ideia é, tudo que essa casa sente, mas mais especificamente que esse sofá sente, forma uma bolha mental. Quando eu sento para atender aqui, essa bolha mental, ela está participando junto da sessão, ok? Toda vez que eu faço um mantra para Dan Vantari, ou um mantra para o que for, para Ganesha, etc., eu procuro, digamos, eu procuro, né? A ideia é que essa técnica ajuda essa bolha a ficar com uma purpurina, com revestimento, que faz com que determinadas coisas ressoem nelas, outras não. A gente afina esse diapasão em um sentido novo, tá? E aí, fundamentalmente, qual é o sinal de que o lugar que a gente está transitando, trabalhando, etc., está com um encosto, está com uma assombração, está com um vampiro energético, está com o que seja. Bom, a primeira delas é, como eu estava descrevendo, a sensação de um frio esquisito, um frio agudo, ok? A outra é a sensação de fiscoso, como se a coisa ficasse pegajosa, ok? A outra é a sensação de nublado, ok? E a outra é a sensação de um desânimo, de um vazio, ok? Em um estado um pouco depressivo, ok? Então, todas essas características são, essas gunas, são gunas de tamas. Então, isso significa que, naquele lugar, está sendo criado um ente, um buta tamásico, e ele vai procurar lançar os seus tentáculos mentais no seu corpo mental e acessar em você aquelas emoções para, no momento em que aquelas emoções estiverem acontecendo, ele puxar aquela emoção para ele e ele ficar um buta maior e ir evoluindo no sistema Pikachu dele até virar um super Pokémon, ok? E a ideia é, quando você pega, por exemplo, o incenso, que é uma coisa simples, ok? Você pega... Ah, e é fedido também, tá? Ele é escuro. Então, por exemplo, de vez em quando você vê aí na parede aparece uma mancha escura. Você não sabe de onde aquela mancha vem? Aquela mancha é, digamos assim, o rabo da gosma, do que é essa estrutura mental, ok? Isso é muito fácil de ver em vidro e espelho, principalmente. Ok? Sempre que o espelho vai ficando com umas manchas escuras, isso não é um bom sinal. Isso é um sinal de que aquela energia daquele ambiente está pesada. Ok? Uh, isso. Esse arrepio e tal, esse goosebumps, essa coisa que a gente diz da descrição do fantasma, na perspectiva do Ayurveda isso existe, mas não existe como aquela cara branca ou qualquer coisa assim que aparece no caça fantasmas. Para você conseguir enxergar essas formas, você precisa ter um olhar, um terceiro olho, que no geral a gente não tem. Mas mesmo a gente não conseguindo enxergar ele, a gente consegue sentir. Então, quando você pegar uns... Aí não pega um incensinho só, não. Pega três, cinco, dez, que seja, ok? E acende eles naquela forma que a ponta fique flamejante, mas sem ficar fazendo fumaça. E você fica fazendo uma varreção dessa gosma. Ok? Então, principalmente o lugar que é quina, que é o lugar onde essas coisas tendem a se acumular, você pega e fica como se você estivesse pintando a parede. Ok? E você vai pintando a parede, as paredes que você não está encostando, que é tipo longe, você só faz para a tua mente, isso não faz tanta diferença. Ok? Por exemplo, ali no teto tem uma distância aqui que dá, sei lá, uns dois, três metros de distância de mim. Mas se eu simplesmente pegar a minha mente e falar que nesse momento o meu prana está varrendo essa região aqui, você pode fazer isso até de outro lugar. Você pode fazer isso sem estar naquele lugar físico. Mas o ponto todo é... O nosso corpo mental, ele é que nem aquele homem elástico do Quarteto Fantástico. Ele se estica. Então você pega e qualquer lugar que a tua sensibilidade disser, pode ser tipo a sapateira, vai na sapateira, aí você vai na sapateira e passa ali. Ah, agora vai debaixo da pia, aí você vai e vai ali. Ou então fica aqui nessa tua mesa do escritório. Você fica sempre fazendo esse movimento para um lado e para o outro, como se você estivesse tirando teia do caminho. Sabe quando você está passando por um lugar que está há muito tempo fechado e ainda está cheio de teia de aranha? A ideia é que essa teia de aranha psíquica, ela é varrida por luz, movimento e cheiro perfumado. Por isso que é importante que seja incenso. Ok? Aí você fica ali, se você tiver algum mantra que você queira fazer, você pode fazer mantra. Se você conhecer algum, quiser botar para tocar um mantra, se você quiser fazer alguma oração de São Jorge ou qualquer coisa que seja, não importa. O que importa é que você, através da sua presença, esteja fazendo uma faxina energética naquele ambiente. Faxina energética significa, independente se isso daqui é meu ou se é do fulano, independente se isso daqui está desde ontem ou se está há 10 milhões de anos, eu sinto que passar um pouco de luz, um pouco de consciência nesse lugar vai deixar ele mais saudável. E essas coisas, eu repito, não precisam ser explicadas. Por exemplo, na casa que a gente estava morando lá em Ubatuba, a segunda casa, desde que a gente chegou lá, eu sentia que no terreno tinha uma energia esquisita. Apareciam umas minhocas que iam morrer dentro da casa também. Sempre que o inseto fica morrendo com muita frequência dentro da casa, também tende a ser um sinal relativamente problemático. Porque, no geral, o passarinho fica morrendo assim a torturidade direito. Inseto tem uma quantidade maior. Aí, desde o momento em que eu cheguei, até uns 15, 20 dias de que eu cheguei, eu todo dia jogava sal grosso em volta da casa, passava cânfora em volta da casa, fazia mantra em volta da casa, até que eu senti, assim, uma parte desgrudou. Ok? E, às vezes, isso desgruda em parte. Até que passou, sei lá, a gente ficou naquela casa um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, e do outro lado da casa tinha uma árvore, que era uma árvore mal assombrada. Eram só os galhos, a árvore já estava morta. Aí, toda vez que eu terminava um coco, eu pegava a onda machva, eu jogava o coco por cima do muro. E aí, depois de um tempo, aquilo dali ficou, digamos assim, bem plantado de estiva. Logo depois que aconteceu do cara que era o dono, que não ia lá nunca o tempo, e ver que o negócio estava caindo, já tinha quebrado o muro, etc., do galho, e cortado os galhos, e aquele puleiro de fantasma, vamos chamar assim, ter sido destruído, ter sido retirado, não deu nem dois meses depois, três meses depois, a gente acabou, entre aspas, se mudando. Ok? Então, existe uma importância dentro da cultura védica com essa ideia de faxina energética. Existe através de defumação, existe através de coisas, mas no Eurveda clássico, no Astana Hedai e outros, existe toda a descrição do tipo, não durma embaixo de árvore, no meio da estrada, porque essas coisas, esses lugares são mal assombrados. Mal assombrado não quer dizer que se você um dia deitar ali, e você vai ter um vampiro chupando teu cangote. Mas o ponto é, existem estruturas, que são estruturas onde esses tipos de energia sutil, elas se assentam com mais facilidade, onde elas se assentam com menos facilidade. Então, todo lugar que, seja um escritório, seja um consultório, onde passam muitas pessoas, e essas pessoas, assim, por exemplo, dentista. Dentista, no geral, a pessoa vai ficar com muito medo, mas não vai ficar com muita raiva e muito ódio. Mas o ponto central é, todo lugar que envolve médico, advogado, a pessoa com que você tem que gastar uma quantidade muito grande de dinheiro, e aquilo fazer uma grande diferença na tua vida, existe muita possibilidade da pessoa ficar com uma sensação, com ira, com um estado de revolta muito forte. E como eu estava explicando para você, é desse formato que separa-se do corpo emocional da pessoa, projeta-se do corpo emocional da pessoa uma bola de energia, uma bola emocional, que fica boiando no teu escritório. Tanto para o bom, quanto para o ruim. Se essa bolha foi produzida para gratidão, etc., aquilo também vai formando bolhas de luz no lugar. E aí muitas pessoas que, teoricamente, têm o mérito para ser ajudada, acabam sendo chamadas por aqueles pontinhos brilhantes de luz, e elas acabam milagrosamente, digamos assim, sendo atraídas para aquele lugar. Mas da mesma forma, que quando você atende uma pessoa, e isso dá muito certo, e ela emite uma bolha de luz para aquele lugar, não conscientemente, mas emocionalmente, quando uma pessoa, pela razão que for, se sente traída, se sente abusada, se sente roubada, se sente o que seja, é emitido um ente, uma semente, que vai poder, digamos assim, se desenvolver e criar esses casos de possessão, como que a gente estava conversando do que você relatou, certo? Então, a ideia é fascinar todas as bolhas de coisas de raiva, inveja, ódio, etc., porque essas coisas existem e fazem muito parte das profissões liberais. E cuidar das orquídeas, cuidar dessas bolhas de luz da seguinte forma, quando você chegar ali, primeiro você limpa o que você sente, e aí eu te expliquei, sempre que você sentir algum lhear, que seja, independente se você está entendendo por que aquilo está, usa o seu lado sensitivo para fazer essa parte da faxina, ok? Quando você passa e a sensação de que o ambiente todo, energeticamente está limpo ao teu redor, você senta e você é em posição de oração para essa e qualquer coisa que seja. você agradece a todas as pessoas que trouxeram bem para aquele lugar, a todos os sentimentos de pureza e de gratidão que foram emanando para aquele lugar, a todos os mentores que, de alguma forma, te auxiliaram ou auxiliaram aquela pessoa, e a toda oportunidade que você tem nesse momento, nessa vida, de estar a serviço das pessoas dessa forma. Então, a ordem é mais ou menos assim. Você primeiro faz a faxina, uma vez por semana, depende do quanto aquilo está ficando pesado energeticamente. Pessoa que atende com massoterapia, esse tipo de coisa também pode ser benéfico. Aí você faz a limpeza energética, aí tem milhões de formas de fazer limpeza energética. Então, pegando essa de incenso com uma qualidade boa, que é uma simples. Aí depois você traz o sentimento de pessoas boas que tiveram ali, que são densas. Depois, aos mentores seus e aos mentores daquelas pessoas, que, de alguma forma, viabilizaram a inteligência para aquilo acontecer. E, por último, um estado de ter uma gratidão por estar servindo ao mundo daquela forma, naquele momento, se sentindo parte de um grande desenho, uma grande engrenagem cósmica. Claro? Vamos lá. Comentários, por favor.